Boas tardes meus queridos irmãos, estou eu aqui mais um parceiro de trabalho que trabalha na farmácia ao lado do meu ponto, hiper popular, meu nome é Guerreiro? Alberto, é o Alberto, rapaz nobre, digno, batalhador como eu também, e eu estou aqui no povoado de Serrote né? Serrote meu Deus, dá quantos quilômetros daqui para lá? 10 quilômetros né? Dá aproximadamente 10 quilômetros do centro da cidade até o povoado de Serrote, tem quantos mil habitantes aqui, sabe? Aqui eu não sei mais ou menos, mas aqui é aproximadamente 3, 4 mil habitantes né? É um lugarzinho pequeno, bonito, bacana, e pacate né Guerreiro? Aqui é o lanchonete aqui do lado aqui ó, aqui é o lanchonete Lanchonete é show de bola né? E para mim aqui Guerreiro, para mim é só meus queridos irmãos, é só motivo de adoração ao meu papai de Serrote, porque peguei o meu queridozinho hoje, praticamente a minha última corrida, fechando a semana né? Fechando a semana, meu Deus me abençoa com essa corrida, e eu praticamente fechei a semana, uma benção maravilhosa que é pegar um passageiro de bem, tudo em paz, com segurança né meus queridos irmãos? Meus queridos irmãos, eu não poderia deixar de registrar para vocês, estas lindas imagens, que eu estou presenciando neste momento, É um fim de tarde, iniciando um lindo anoitecer, e eu aqui no interior, pertinho da cidade né? Mas de qualquer maneira, meus queridos irmãos, é o interior da nossa cidade de Arapiraca, Lagoas, e eu estou contemplando aqui um pouco, ouvindo aqui só o barulho aqui dos grilos, não sei se vai dar para a câmera captar, Só o barulho dos grilos aqui, meus queridos irmãos, contemplando a natureza, e muito feliz, só louvar o Senhor porque, grandes coisas Ele tem feito por mim, tem me abençoado, e eu finalizar a minha semana, meu Deus, com... Com esta corrida aqui, Ele me trouxe em paz, e eu creio que Ele vai me levar em paz para o meu lar, em nome do Senhor Jesus, Ele vai me levar, eu creio nisso, Eu só tenho, só tenho que adorar o meu Papai do Céu, porque, grandes coisas Ele tem feito por mim, meus amigos, meus irmãos, e... E as imagens são essas, meus queridos... Agora vamos tocar o barco, vamos... Vamos meter em marcha, arrochar o bambu, porque... Temos que ir para a igreja agora, e... E... Já são... Quase seis horas, senão eu vou atrasar... Meus queridos irmãos... Já estamos retornando para casa... Com a graça do Papai do Céu... Muito feliz, porque... Ele... Me trouxe para este lugar... Com certeza foi... Foi a mão dele que me trouxe... Para... Para este lugar, meus queridos... E é só motivo de adorar o Senhor... Porque... Estou retornando para casa com... Com minha meta atingida... Quero tomar um banho... Tomar café... Porque... Vamos para a igreja, né... Putar o joelhinho no chão... E clamar para o perdão, para a misericórdia... E lavar o Senhor, nosso Deus... E estamos passando agora, meus queridos irmãos... Pelo povoado Fernandes... Que fica aqui... Muito próximo da... Da... Da nossa... Linda cidade de Arapiraca... Aquele povoado que eu fui levar... Era... Levar o rapaz ali... Era... Era... Do povoado Serrote... Aí agora eu estou passando... Pelo povoado Fernandes... Que fica a poucos quilômetros... Da... Da... Da nossa... Da nossa cidade de... De Arapiraca... Meus queridos irmãos... Heraldo Motovlog... É informação demais... Beleza? Logo mais na frente... Nós vamos passar pela... Pelo... Jardim das... Das Palmeiras... É um conjunto habitacional... Mas também é conhecido como... Cidade de Deus... O... Jardim das... É uma... É uma... Tá... É... 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 Meus queridos irmãos... É... Eu não poderia deixar de... Finalizar... a este pequeno vídeo que eu estou fazendo para vocês neste lindo lugar que é o planetário da nossa linda cidade de Arapiracalaguz meus queridos irmãos e rapidinho, escurecer um negócio de 7, 8 minutos é o céu tomou outra forma não é meus queridos irmãos? e eu quero desejar para vocês uma boa noite bom dia, boa tarde que vocês fiquem todos com Deus que entregam-se a Deus, busquem mais a Deus e confiem nele porque só ele é quem tem para nos ajudar, meus queridos irmãos só ele é quem nos guarda beleza, meus queridos irmãos que fiquem todos com Deus que a paz do Senhor Jesus chegue com todos e até o próximo vídeo, beleza?